Chineses querem transformar fabricantes de táxis de Londres em marca de carros elétricos. O grupo chinês, EGLI, é transformar a empresa que fabrica táxis tradicional de Londres numa marca de automóveis elétricos. Uma década depois de ter investido em Londres, EGLI, Companhia, LEVC, os chineses querem criar uma frota de veículos de passageiros e comerciais a partir de uma só plataforma. Precisamos de desenvolver um portfólio de produtos que tem de fazer grandes investimentos a nível tecnológico de infraestrutura porque é um projeto particularmente único. Refere-se o responsável executivo da LEVC, Alex Nunn, em decalações a Reuters, acesso pago, conteúdo em inglês. Atualmente, a LEVC produz um táxi híbrido com autonomia em modo elétrico de 103 quilômetros que completa os cerca de 500 quilômetros proporcionados pelo bordo à gasolina. No entanto, em outubro de 2022, a empresa despediu 140 pessoas e procura novos parceiros para desenvolver nova tecnologia. Desde 2013, que o grupo GLI já investiu 500 milhões de libras da empresa com sede no centro da Inglaterra. A transformação da LEVC poderá ocorrer em quase 5 anos e implicar o aumento da capacidade da produção de 3 mil para 20 mil unidades por ano. Além de poder exclusivamente a bateria, os novos carros poderão ter elementos que também fazem parte dos automóveis da Volvo como sistema de entretenimento e a direção. A GLI é a dona da divisão de automóveis da Volvo. A GLI. A GLI. A GLI. A GLI. A GLI. Obrigado.